Olá pessoal, professor Joelson Sars, CEPREM Concurso ADM. Bom, eu quero começar o dia aqui dando mais uma daquelas mensagens para você refletir sobre um pouquinho do seu estudo. E hoje eu queria falar para vocês sobre a diferença de conselho para opinião. E rapidamente eu vou te falar, opinião qualquer um pode dar, conselho só quem tem experiência. Se você um dia estiver desanimado, se você um dia estiver para decidir uma coisa importante na sua vida, busque sempre quem tem conselho e não opinião. Eu vou citar um exemplo para mim aqui, que eu vivi. E foi quando eu comecei a estudar para o concurso de oficial do exército, quadro cumprimentar. E eu comentei com um militar mais antigo, um conhecido, que eu estava estudando, eu estava muito feliz, para o concurso do quadro cumprimentar. E aí ele chegou e falou assim, olha, não estuda para esse concurso não. Eu que sou eu não passei, imagina você. Aí eu parei, peraí, mas você não passou. Eu sou eu, eu sou mais novo, agora é minha vez de tentar. Então, por que isso foi ruim para mim? Porque ele tinha opinião para dar, ele não podia me dar conselho. Conselho pode dar quem foi bem sucedido no seu sonho. Aquele que fez o caminho e que viveu aquilo e que foi bem sucedido. Porque se ele não foi bem sucedido, ele vai ter conselho de alguma coisa que não deu certo, conselho de como fracassar, ou ele vai ter uma mera opinião. E mesmo que seja favorável, não reflete algo que na prática deu certo. Então, hoje pense nisso, se algum familiar, se algum colega, alguém tentar te jogar um balde de água fria, lembre-se sempre, isso é uma opinião, isso não é um conselho. O que me alimenta, o que me faz me revigorar para o meu sonho, é buscar em pessoas que foram bem sucedidas aquilo que eu preciso para mim. Então, busquem quem passou para o concurso, busquem conselhos. Hoje tem grupos, tem faces, tem... Converse com pessoas que conhecem o caminho que você está fazendo e você tem tudo para ser bem sucedido. Deixe de lado as opiniões, deixe de lado aquelas pessoas que não deram certo, que não tem um exemplo para te passar, e vai para aquelas pessoas que dão certo, que venceram. Se você seguir esse caminho, certamente você também vai ser bem sucedido. Comece o seu dia pensando nisso, não é obra bom de estudar hoje. Hoje é o dia de você mudar a sua realidade. Comece a estudar, quatro horinhas para hoje e dia após dia você vai vencer. Tá certo, pessoal? Um bom dia e bons estudos.